Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra apresentar pra vocês essa coleção super fofa e linda da 5, que é a coleção Beach e também trazer dois modelinhos de unhas que tá bombando aí na internet, que é esse esponjado estilo mármore então, se você tá curiosa, quer aprender como é que funciona, é só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, então nós vamos começar aí com as cores quentes da coleção eu vou usar o Leblon, esse Leblon eu usei duas camadas, já é o suficiente pra cobrir super bem e a próxima cor que eu usei é esse salmão super lindo, que é o Pip Line eu usei aí nos dedos médio e no dedo anelar, também passei duas camadas, já é o suficiente pra cobrir com esse esmalte Bom pessoal, agora pro primeiro esponjado nós vamos usar as mesmas cores quentes que nós já vimos que é o Pip Line e o Leblon e vamos acrescentar em um verde, que é o Malibu e o Praia do Rosa são as quatro cores mais quentes aí da coleção e eu vou usar também essa esponjinha de lavar louça pra fazer esponjado usei que é muito simples, dá pra ser usado tranquilamente e todo mundo tem em casa, né? Bom meninas, agora pro esponjado, que dá esse efeito mármore a gente tem que fazer de forma em círculo em vez de ser linha reta, nós vamos fazer em círculo lembrando que as cores que nós fizermos primeiro são as cores que vão predominar aí esse esponjado então eu usei, o primeiro que eu vou usar é o verde e na sequência eu vou usando as outras cores também o rosa, vou alternando aí em círculos menores pra dar aquele efeito de marmorizado pro esponjado eu já havia explicado, né? anteriormente a gente carimba, porque aí transfere o esmalte numa posição que a gente depois só dando leves batidinhas já vai organizando as cores aí e fica mais fácil de não errar e claro, gente, pra finalizar e dar aí um acabamento mais bonito ao nosso esponjado sempre passar uma cobertura, tá? eu uso um extra brilho ou então uma cobertura eu tô usando aqui essa cobertura brilhante da Eliana uma camada já é o suficiente e aí está, meninas a nossa primeira opção aí de decoradas, né? com esponjado, que tá bem na moda com essas cores mais quentes se vocês quiserem também alternar as cores pode alternar usando, em vez de usar o verde primeiro usar outras cores primeiro aí fica a seu critério pode usar aí a imaginação fica super bonito bom meninas, a nossa próxima inspiração é usando as cores mais claras da coleção e a minha primeira cor que eu usei aí foi a Maui a Maui é esse azul maravilhoso usei em todas as unhas deixando apenas o dedo anelar já no dedo anelar eu usei esse esmalte salmão que é esse salmão bem clarinho aí usei duas camadas aí no dedo anelar para o esponjado vai funcionar exatamente como o anterior eu usei aí todas as cores mais claras da coleção usei o Cancun que é esse verdinho muito fofo usei o coral o Maui e o salmão também e a esponjinha aí de lavar louça um pedacinho dela que nós vamos usar e para o esponjado gente é super simples eu normalmente faço sabe eu carimbo aí a esponja na unha e depois eu vou dando leves batidinhas e sempre tomando cuidado para o espaço que ainda não foi o esmalte para estar contornando aí toda a unha para ficar um esponjado bem bonito e para finalizar vamos usar aí um extra brilho gente infelizmente na hora que eu fui passar o extra brilho a câmera ela não gravou mas aí vocês já estão vendo o resultado do extra brilho é sempre essencial para uniformizar o nosso esponjado e aí está meninas o resultado aí da nossa segunda inspiração gente achei que ficou super suave ficou muito linda muito linda mesmo gostei bastante dessa segunda opção foi a minha favorita se vocês quiserem ver as fotos tanto da primeira opção que nós fizemos quanto a segunda vai estar lá no Instagram está no blog da Recastor e pode conferir as fotos lá bom meninas agora claro quero saber a opinião de vocês qual das duas opções você mais gostou diz aqui embaixo nos comentários vou amar saber a sua opinião e se você é novo no canal seja muito bem-vinda muito bem-vindo não esqueça gente de avaliar esse vídeo por deixar o seu like fique à vontade também compartilhar esse vídeo para suas amigas e para quem ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho assim você não perderá nossos próximos vídeos muito obrigado para você que acompanhou até aqui um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo